Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos! Estamos aqui, mais uma vez, para dar prosseguimento à leitura dessa obra grandiosa, na religião dos Espíritos, na parceria do nosso saudoso Chico Xavier e de Emmanuel, o Espírito maravilhoso que nos traz tantas lições. Nós vamos ler hoje o capítulo 16, mas antes eu saúdo trabalhadores, irmãos, amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier e muito especial todos também que vêm acompanhando os nossos trabalhos aqui pelo canal, né? Continue acessando o nosso canal. O item 16, Medinidade e Deveres, que foi tirado na reunião pública do Livro dos Espíritos no dia 2 de março de 1959, na questão 799. Então, nós vamos dar uma lidinha no Livro dos Espíritos. Vamos ver, né? Lei do Progresso. O título é a terceira parte, capítulo 8. Então, Kardec faz essa pergunta. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? E eles respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo faz com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Não havendo mais dúvidas sobre a vida futura, o homem compreenderá que é através do presente que ele vai preparar o seu futuro. Somos uma construção, né? E o que eu estou construindo hoje é para amanhã, né? Isso aí. E tem mais aqui uma frase. O Espiritismo, ao destruir os preconceitos de seitas, de caça e de cores, ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos, né? E somos todos irmãos, filho desse grandioso Criador, né? Nosso Pai amado. Como Jesus nos trouxe, né? Então vamos ver o que Emmanuel nos diz aqui. No campo da mediunidade, não ouvis que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Exatamente, né? Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica. Mas se não enxergas o quadro das próprias obrigações a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas, a converterem-te às horas em pasto de vampirismo. Olha só que aviso! Pasto de vampirismo! Eu tenho certeza que não é isso que a gente quer para nós, né, meus amados? Que a gente tem que estar no orar e vigiar sempre, né? Mas vamos continuar. É, olha que profundo, né? A quem nós temos que dar ouvidos, né, meus amados? Sempre ao bem, né? Muito, muito, sempre ao bem, né? Vamos lá. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra e transmitir-lhe-ás a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstra reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas retardadas e delinquentes, a chumbarem teus pés na fossa da obsessão. Então, meus amados, a doutrina, quando se estuda, é para nós. Quando se faz uma palestra, também estamos falando para nós, porque o primeiro a ouvir somos nós mesmos, né? Então, a gente tem que cuidar muito, né? Se a gente está aplicando aquilo que a gente está dizendo, né? Se a gente vai dar uma orientação, né? No atendimento fraterno, vamos estar atentos no que a gente está ouvindo a gente mesmo falar, né? Porque às vezes para o outro que tu está falando, mas é para ti naquele momento. Então, a gente tem que estar de coração aberto. Muito interessante isso aqui. Quem é que vai querer se chumbar nos pés da fossa da obsessão? Ninguém, né? Então, a nossa mediunidade, ela tem que estar reta, controlada, né? E uma coisa, assim, muito interessante. Nós não somos só médios na casa espírita. Porque na casa espírita, estamos sobre, debaixo, né? De uma proteção, de uma corrente espiritual magnífica. Mas fora da casa espírita, nós somos médios, sim. No lar, nós somos médios. Na sociedade, nós somos médios. Então, nós temos que estar atentos, né? Da maneira que a gente está servindo. Vamos continuar, que está bem interessante o que nos alerta Emmanuel, né? Psicografarás páginas brilhantes, nas quais a ciência e a fé se estampam. Divinas, no entanto, os teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. E a fascinação, ela nos domina através da vaidade. Então, a gente tem que cuidar muito, né? Não somos vaidosos, porque tudo que a gente faz, nós não estamos fazinhos, né? Até num trabalho espiritual, quando a gente é intuído, nós não somos, é eles que estão nos dirigindo, né? A corrente espiritual, é isso aí. Vamos lá. Porque a doutrina espírita é para ser estudada, meditada, sentida. E, acima de tudo, vivida, né, meus amados? É isso aqui que ele está dizendo, né? Não adianta nós querermos ser um grande médium se a gente não acompanha com o coração, com os bons sentimentos, né? Esse querer, né? Aí é que está. Se a mediunidade vidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. Não postegarga nada de trabalho espiritual. Assume, trabalha, serve, né? Como Cristo. Ele mesmo disse que vinha nos servir e está aí, né? Toda o seu manancial, todo o seu evangelho. E ele é o nosso guia e modelo, né, meus amados? Sempre nos lembrando disso, né? E para encerrar esse parágrafo lindo. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação. Porquanto, de outro modo, se buscas com prazimento na indisciplina de pano roto de tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas vincular, debochada pelos artistas do escânio que se valem da fantasia em detrimento da luz. Mas, é verdade, né? E a disciplina aqui, como ele fala, é fundamental. Lembra, né? Quando o nosso querido Chico Xavier questionou para Emmanuel o que ele precisava, né? Para ser um médium, né? Trabalhar com aquela mediunidade correta, vamos dizer assim. Emmanuel disse três coisas. E ele perguntou quais disciplina, disciplina. E assim nós temos que nos disciplinar os nossos sentimentos e ter o controle das emoções. Então, fica aí esse lindo recado, né? Para essa manhã. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, nos dando toda essa força que a gente recebe também da providência, né, meus amados? Um abraço. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Participe acessando nosso site. E eu vou sugerir. Eu vou sugerir. Pronto, portarei. Eu vou sugerir. Então, eu vou sugerir. Eu vou sugerir. Então, ah tá atenção. Então, ouvir.